E a banda Líbanos ontem dia 25 fez a confraternização da família inconfundível reunindo vários ex-cantores, ex-dançarinos e eu vou mostrar pra vocês os melhores momentos em stories feitos pelos convidados dessa festa que teve muita alegria e só faltou o Marquinhos Matos que não compareceu ao evento Veja os melhores momentos da confraternização 2018 da banda Líbanos Então vamos assim ó Me arrependi, tarde demais E hoje quem está sozinha, sou eu Me deixou se joguei tudo fora Fui atrás e me mandou embora E você viu me responder, mais uma vez Adeus Me arrependi, tarde demais E hoje quem está sozinha, sou eu Me deixou se joguei tudo fora Fui atrás e me mandou embora E você viu me responder Queria que o meu saco estivesse aqui, né? Rapaz, é assim ó Fui atrás e me mandou embora E você viu me responder, mais uma vez E você viu me responder, mais uma vez E hoje quem está sozinha, sou eu Me deixou se joguei tudo fora E você viu me responder, mais uma vez E você viu me responder, mais uma vez E eu me arrependi, mais uma vez Eu me arrependi, mais uma vez E você viu me responder, mais uma vez E eu me arrependi, mais uma vez E eu me arrependi, mais uma vez Não quero mais E eu me arrependi, mais uma vez Beijinhos e abraços, contigo eu faço o que eu sempre quis E o meu coração, o meu coração é amor Eu desejo nunca esquecer, se você me amar, me leva pra cantar Assim que se chama de amor e ver, somos dois em nosso ninho Ah, banda Líbano, viajando pela estrada A paixão pode amedurar, meu amor e muito amor E agora, vou, vai Jack Viver junto de você, quem diria que a gente ia se entender Meu amor é seu, seu amor é meu Olha gente, essa homenagem aqui ó, todo mundo que passou pela Andan Só alguns né, tá faltando ainda gente E quem tá aqui? O Ferg, o Hernani Olha gente, a decoração Agora discografia aqui, todinho que o Andan tem, só ele mesmo Ah, eu tô aqui ó, nesse DVD, esse aqui sou eu É, olha aqui, esse, esse Ah gente, esse aqui foi o meu primeiro CD que eu gravei aqui Só que não me botaram na capa né, acredito que eu tinha acabado de chegar Com a Julieta, volume 11 Musica 10, que homem gosta E a Jack, Jack, quando ela saiu eu entrei na porta Pois sim, essa linda Ontem tava com a gente e cantou né Jack Tem muita gente, Marcos, Cristiano, todo mundo aqui E aí, querido, a Paty tá ali E aí, meu esposo, Cleiton, a Vanessa ali Fábio, Dave e Maia Todo mundo aqui O Marinete tá ali também Olha, olha, é um story É um vídeo Eu esqueci de mostrar pra vocês a minha plaquinha, né Plaquinha da homenagem que o Andan fez, olha gente, com todo carinho Olha aí, Andan, obrigada, viu De verdade, acho que tava lindo Eu vou ser só para mim É melhor dizer Tudo o que tu me fez Quero saber Seja o que for Meu amor, eu quero Você só para mim Sai, escolhidão Olha, já rir Me mata Já não suporto Tua falta Quero cantar, bebê E me deixou Só lembramos, velho espelho Bora, bichão Bora, bichão Bora, bichão Bora, bichão Bora, bichão Você não merece Tiração Deixar comigo Que mais é o Boa, bichão Vou me cair Hoje eu soube Hoje eu te vejo Hoje eu te vejo Bora, bichão Bora, bichão Você não merece Tiração Deixar comigo Que pra isso Eu tenho Dorm E daí Esse é nosso Primeiro encontro Hoje eu te vejo Vai ficar Ficar só no camarote Assistindo Aqui dá um lauge Né? Muitos anos E Ficar só E essa é minha rapidinho de hoje Não esquece Curte o vídeo Se inscreva no nosso canal Um beijo Até o próximo